A Pai do Senhor, povo de Deus, esse que vos fala é Marcos Rogério. Estamos aqui iniciando mais um em chamas para as nações. Queria deixar uma reflexão no primeiro livro dos reis, capítulo 22, e o versículo 49, que diz assim E fez Josafá navios de Tarsas, para irem a Ofi por causa do ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Josafá aqui é um homem de Deus, um homem temente a Deus, que fez tudo conforme fez seu pai Davi. Aqui ele vai construir navios de Tarsas para ir buscar ouro. O objetivo dos navios era buscar ouro. E o navio não chega no destino ao qual ele queria que chegasse, que era chegar para ir buscar ouro lá em Ofi. Os navios vão se quebrar em Ezion-Geber. E Deus não dá navio para Josafá para ele buscar ouro. Deus dá navio para Josafá para ele buscar Deus. Só que quando Deus nos vê prisioneiro dos navios que ele nos deu, ele quebra navio. Aqui não é o diabo quem vai quebrar os navios. E os navios se quebraram. Como que ele constrói um navio para buscar ouro e esse navio se quebra? Não. É Deus quebrando o navio de Josafá, porque Josafá quer navio para buscar ouro. Josafá não quer navio para buscar Deus. Josafá não quer navio para beneficiar o próximo. Ele quer navio para beneficiar ele. Sendo ele um rei. E o papel de um rei é fazer as coisas em benefício da sua nação, do seu povo. Mas ele está buscando ouro para ele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o navio que Deus tem quebrado na sua vida? Deus não te deu empresa para você buscar ouro, para você ficar rico. Deus te deu empresa para você buscar ele, para você beneficiar pessoas. Deus não te deu carro para você buscar o que você quer. Deus te deu carro para você buscá-lo. Deus não te deu casamento para você buscar ouro, para você ficar rico, para você atravessar fronteiras. Não. É para a glória de Deus. É em benefício do reino dos céus. Porque se você é filho do reino, nada que você tem não é mais seu. É de Deus. Porque no sistema democrático, você vai e você vem. No sistema democrático, o governo lá em Brasília cria as suas leis. Você é dono de propriedade. No sistema do reino, não. O rei é dono de tudo. Inclusive, você foi comprado por este rei no calvário, pelo sangue de Jesus. Se você não é mais seu, por que você está construindo um império para você na terra? Você tem que construir algo para o reino dos céus e a sua justiça. Josafá vai colocar nesse navio Acasias. Acasias é descendência de Acabe. Acabe, junto com Jezabel, fez a nação se atolar em pecado. Como é que eu coloco no navio que Deus me deu alguém que é contrário às leis de Deus? Quem você está colocando no seu navio? Quem você está colocando na sua casa? O que é que você está fazendo com o navio que Deus te deu? Quando Jonas vai entrar naquele navio, fugindo de Deus, da ordenância divina, está escrito que ele comprou uma passagem. E se ele comprou uma passagem, é porque tem quem venda. Quanto custa para entrar no seu navio? O que é que você está fazendo com o navio que Deus te deu? Eu conheço pessoas que Deus teve que quebrar a empresa para ele voltar para Deus. Porque no tempo que ele tinha empresa, ele não tinha tempo para Deus. A esposa não tinha tempo para o ciclo de oração. Os filhos, muito menos. Você ganhava bem, mas não lembrava de Deus. Josafá nem lembrou de Deus. Você, quando está no seu navio buscando ouro, você esquece de Deus. Aí Deus tem que quebrar o navio. Para você lembrar que tem culto na terça. Para você lembrar que tem culto na quinta. Para você lembrar que tem escola dominical. Para você lembrar que tem culto no sábado. Agora com o navio quebrado, você está perguntando, será que você não tem um culto na quarta ou na sexta? Mas sabe o que eu acho interessante? Deus poderia ter quebrado esse navio lá no começo. Deus quebrou no meio, sabe por quê? Porque agora quem está parado tem que nadar. Ninguém nada com cabeça parada. Ninguém nada de braço parado. Ninguém nada com as pernas paradas. Agora é tempo de você nadar. Você não vai mais depender da oração de ninguém, da pregação. Você agora vai buscar o seu próprio alimento na Bíblia. Você agora vai ter a sua experiência com Deus na oração. Você vai ter que nadar para chegar na beira do mar. Ei! Chega de você ficar dependendo da oração dos outros. É tempo de você crescer. Galatas 4.1 Em todo o tempo que o herdeiro é menino, nada difere de um escravo. Mesmo sendo ele senhor de tudo. Deus quer que você cresça. Chega de ser geração danoninho. Geração chupeta. Geração pirulitinho na boca. Chega de ser geração ovelha que não tem senso de direção. É tempo de Deus formar um exército nessa nação. É tempo de Deus formar um exército nessa cidade. Deus te entregou uma cidade para você cuidar. Não é uma igreja para você pastorear. É uma cidade para você cuidar. Aleluia! Aleluia! Deus tem quebrado alguns ministérios. Verdade! Deus tem quebrado alguns pastores. Deus tem quebrado alguns casamentos que se afastaram de Deus. E agora, minha irmã, que você perdeu o marido. Você lembrou de Deus, não é? Agora você lembrou das irmãs do ciclo de oração. Agora, meu irmão, você lembrou de pedir oração. Será que você deve ter que quebrar alguma coisa na sua vida para você enxergar que isso que Deus te deu não é para você ficar rico, não é para você ir para onde você quer, e sim para buscar a Deus e para o secreto do seu quarto? Deus te colocou aí agora para assistir esse vídeo. Porque você está culpando todo mundo e não olha para si mesmo. Deus quebrou o seu navio. É, não foi o diabo, não. Foi o próprio Deus que quebrou. Você só estava com agendas de pregação, mas não parava para orar nem para ler Bíblia. Deus teve que quebrar a sua agenda para você lembrar que Ele existe. Para você ter tempo na palavra, na leitura, ter tempo na oração. É. Nós vivemos uma geração onde as pessoas só querem os brinquedos de Deus. Enquanto você está focado na capa de Elias, Eliseu com a capa nas costas estava focado em Deus. Ele não ficou onde está a capa de Elias. Ele falou, onde está o Deus de Elias? Para de procurar a capa de Elias e procura o Deus de Elias. Lá em 2 Reis capítulo 2, Eliseu não focou na capa. Ele falou, onde está o Senhor Deus de Elias? Você está querendo o dom? Busca o Senhor do dom. Você está querendo o dom para pregar? Busca o Senhor do dom. Busca o Senhor Deus, que tem todas as coisas. Para de buscar os brinquedos de Deus. E quando Ele te der, não é para você ficar rico. Deus não te dá dinheiro para ter. Ele te dá para fazer. Deus te dá para fazer. Então faça o que Deus te chamou para fazer hoje. Não espere Deus quebrar os seus navios, Josafá. Ei, Josafá, é com você que Deus está falando hoje. Você vai esperar Deus quebrar seu navio no meio, para você ter que retornar tudo. Aleluia. Deus te colocou aí. Ainda é tempo de você acordar desse navio e voltar ao buscar a Deus. Amém? Fica com Deus, fica com essa reflexão. Que Deus te abençoe e até a próxima em nome de Jesus.